15.000 inscritos, meu Deus! Amanda Ribeiro, te desafio a comer café puro com sal. C. Souza, te desafio a passar pasta de dente na sua cara por 30 segundos. Te amo, manda um beijo. E é porque eu amo, né? Imagina se não amasse. Beijo. Tchau, tchau. Nossa, que eu fumei maconha, amor. Queimando, meus olhos. Agora tá jogando, mas tá queimando agora. Nossa! Ainda mais não. Gabriela Silva. Sá, te amo, sua linda. Te amo gostosa. Eu sei que eu sou. Te desafio a colocar gelo na pesteca. Ok. Nossa! Isso dói! Pro lado desgraça. Tá ganhando... Nesse reúm... Nossa! Meu Deus! Eu não consigo mais. Brenda Ferreira. Te desafio você falar pra sua mãe que você fuma maconha. Porque a pessoa aqui é pobre, não tem crédito, né? Tem que ligar a cobrar. A senhora sabia que eu fuma maconha? Claro que não. Eu tô com graça, não. Eu tô gravando. Cuda na tua cara. Eu liguei pra ela. Eu tava trabalhando, então... Eu percebi que eu liguei um fora aqui, né? Joana Guimarães, gelo na axila. Manda beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Nossa, nossa. Bora, meu filho. Tá escorregando! Ai, não sou sua subada. O negócio aqui... Tá deixando isso aqui tudo dentro. Tuei, né? Tá escorrendo. Não deu muito certo. Gustavo Alves Te diz eu vou falar Macarrão, camarão, caramujo Três vezes seguidas sem parar Macarrão, camarão Macarrão, camarão Eita, buguei Macarrão, car Macarrão, camarão, caramujo Macarrão, camarão De novo Macarrão, camarão Caramão Mas enfim, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Obrigada pelos 15 mil Então quase chegando a vídeo em mil E é nóis É nóis e eu tô pra ouvir